O terceiro moço da quebrada, Piggy Z! Obre ali versus Piggy Z. Os moleques merecem mais barulho, certo? Muito barulho para ele ali, para o Piggy Z! Marulho merecido, é caralho. E para o par, o lugar da sorte do doutre, em pé. Piggy Z começa e termina, quem quer batalha boa? Grito o quê? Onde? Quem está colando a primeira vez, hoje, nas primeiras, levanta a mão aí, só para o lugar da brincadeira. É isso. Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Quem está aí, se levanta a colando a primeira vez, levanta a mão, certo? Então, a gente sabe como é, mano. Se não é a primeira vez, de nada, pessoal, chega de lado. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Gol, 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 gol. Mata esse cara no treco! Ei, mata esse cara no treco! Ei, mata esse cara no treco! Ei, 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 ei! Mata esse cara no treco! Ei, mata esse cara no treco! Ei, 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 ei! Oh, oh, oh! Vem caralho, vem caralho! Vem caralho, vem caralho! Vem caralho, vem caralho! Pô, 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 pô! Três, 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 dois, um! Eu vim aqui hoje, coach! Mas, também, por quê? Hoje eu não me toque nem estudante! Mas, eu não conto quando é sorte! Porque eu não sou mais um beneficiante! Se eu faço prima pra constar, Cê sabe que é love! Porque nem pra me exagerar as notinhas! Essa porra é dormindo pro top! Eu comendo um livro pra tropa e cê me conhece muito bem! Tô nas batalhas antes de encaixar no beat, por isso que eu vou além! Mas, se hoje eu faço acontecer... Que você é uma piada! Filha da puta! Pusta que pariu, dá pra entender! Não sabe encaixar no trap e a dele desistiu de você! Mas tá tudo bem! Porque eu já prossegui do inimigo do trap e eu sou amigo! Percebeu que ele já voltou comigo! Ele voltou com você, mas cê sabe que esse é o perigo! Ele desistiu de mim? Não tem problema! Eu tenho vários amigos que também não desistiram! E é por isso que você corre o perigo! Aqueles que desistiram, se fuderam! Os que investiram, tá rico comigo! Não, 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 não! Vai comer o seu cu na moral! Porque aqui eu saio que cê nunca viu amigos! Pra você você só enxerga de pau! Ah! E não tem que entender! Porque agora vai se fuder a maneira! O jota tem o menos histórias! Então eu fiz isso porque tu não quer! Irmão! Sem maldade eu vou te explicando! Sabe que é bacana! Ele tá falando sobre o jota e o bênus! Idiota! Eu tenho a própria fama! Eu sei o meu lugar, idiota! Mas cê sabe que eu mando bem! Fala do bênus e fala do jota e de mim! Mas me fala, cê é quem? E eu me faço você! Quando eu tô perguntando o que eu sou! O cara que hoje me mata em você! Mas tudo bem! Porque às vezes não falece! Saca só o que eu me na cara! Pega pro gresso! Quando eu tô amizando pra que eu ganha! Você que falou da minha fama hipócrita do caralho! Agora você tá falando que eu joguei na sua cara! Criticando o meu trabalho! É por isso que eu não me desespero! Vai se fuder e vai tomar um 3x0! É isso! É isso! É isso! Vamos lá! Vamos lá! Tá chegando pra mim uma informação! Cês tão escutando! Cês tão escutando! Cês tão escutando! Tá chegando pra mim uma informação! Pc! Pc! Cês tão escutando! Cês tão escutando! Imagina lá como ia ser! Foda, né? Vamos lá, vamos lá! Barulhos, barulhos, pra quem gostou da cima, do que dizer! Barulhos, pra quem gostou, se machucou, FRIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ! Família, olha a chuva que tá dando lá fora! Imagina se nós tivéssemos lá no Falsadão lá, mano! Então o que nós tá fazendo aqui é resistência, mano! É resistência, mano! Quantas vezes ele tá pedindo aqui, irmão? Vocês, né? Quantas vezes? Duas vezes e foi mais! Esse lugar é assim de quarta-feira, pai? Hoje tá lotado mais que o comum? Ô, família, o que nós fez aqui, mano? Nós tá fazendo história, parça! Vamos honrar esse bagulho, mano! Era pra nós estar em casa, mano! Era pra nós estar em casa, mano! Era pra nós estar em casa, mano! Pra mim pra cima! É pra nós estar em casa! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Vamos lá então! É isso! É isso! Jurados! 3, 2, 1! Enelino Pre, 1 a 0! E tudo que vai! Solta! Solta aquela, DJ! Solta aquela, DJ! Volta na contenção da operação da mesa! E também a gente vai procurar pra eles chamar no Boa O! Uou! 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 Higo! Uou! 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 Viva em 3, 2, 1, viva! É fácil falar do meu corre na minha caminhada Foi noite mal dormida, foi noite dedicada Mas tudo bem pra mim calcabaço Quando a vaca magra vai embora Todo mundo quer um pedaço Inclusive você quis Mas a felicidade tá embaixo do nariz Mas vai se fuder, agora vai se fuder Porque madrugada perdida a escolha lutar com você Sem maldade, essa é a batida Acho que você tá perdido no meio dessa corrida Não fala na minha vez que eu acabo com a sua vida Felicidade embaixo do nariz, falando de cabeça erguida É, você não é, vem você no pijama É, eu chamo de nariz em pé Mas tá tudo bem, por isso que você eu pego Pés de nariz em pé, é a porra desse neve Meu nariz tá em pé, sou arrombado Igualzinho a minha postura Jamais serei derrotado Sem pedrão, e pelo que você não esqueça A coroa vai cair se eu abaixar a cabeça Ooooooh O, 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 o E mais em 3, 2, 1, viva Sabe você perdendo em vários momentos Por que não é isso, Dante? O céu passa tempo Por que você não tá tendo o discernimento? Me apoia o mar, mas a coroa caiu, mas quem? A coroa nunca vai sair, vou na fé Se a coroa cair, eu matei ela de pé Porque quantas vezes eu caí? Tava jogado no chão E ela me levantou o poder da oração E quantas vezes eu vi, quantas vezes caí, quantas vezes nasci, quantas vezes renasci E quantas vezes eu pisei por aqui, cabelo topé pisando na cabeça de outro dia me esqui Pô, 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 pô E aí, pode vir, mas que a coroa não é a notação Que que o Tiazinho ajudou? Precoce muito barulho Diferentemente, Calderão Barulhos, barulhos, pumbi, grichê Juração da Eleni, jurados, 3, 2, 1 E aí, o Nani, o Nani